Um cara que é simplesmente inacreditável. Ele imita o Michael Jackson desde os 9 anos de idade. Mas a coisa ficou tão séria que hoje ele é o maior cover de Michael Jackson do Brasil e um dos maiores do mundo, reconhecido internacionalmente pela gravadora do Michael Jackson pelo trabalho incrível que ele faz. E ele é o responsável pela vinda do Lavel Smith pro Brasil. O Lavel Smith, pela primeira vez, vai subir num palco pra dançar as músicas do Michael Jackson desde que o Michael Jackson faleceu por causa do talento desse cara que vai entrar no palco agora. Senhoras e senhores, meus legendários, Rodrigo Tizen! O maior Michael Jackson cover no Brasil! Tá louco? E aí O que é isso? 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 O que é isso?